Quinta etapa completa, não foi bem completa porque encurtaram mais ou menos a meio para nós. Houve pilotos que fizeram tudo completo, outros que não. Devido a alguns acidentes tiveram que encurtar a etapa porque não havia meios de socorro suficientes. Então a organização optou por nos neutralizar ao quilombo de 178. Tivemos ali quase duas horas e meia a três horas no deserto. Deu para comer, deu para descansar um bocadinho, deu para alguns pilotos arranjarem as motas. Ficamos ali parados à espera de instruções. Depois fizemos mais uma ligação de 250km para chegar aqui ao acampamento outra vez. Mas pronto, quinta etapa completa. Hoje a parte que fizemos da etapa era gira, eu gostei bastante. Técnica com algumas trialeiras, bastante navegação. Para mim foi giro. Amanhã adivinha-se um dia duro, 404km especial, com ligações também que vai passar os 600km. Por isso vamos sofrer amanhã outra vez. As motas já estão todas a ser preparadas. Uma revisão bem geral para amanhã estar tudo a ponto para não falhar nada. Depois só falta um dia para o dia de descanso. Tchau. 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 Tchau.